No nosso último vídeo de 2022 eu trago pra vocês uma notícia maravilhosa. O Botafogo vai terminar o ano 100% em dia com o seu elenco e é sobre isso que eu quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Antes da gente começar, eu só vou te pedir pra você se inscrever no nosso canal, ativa o sino das notificações, deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilha este vídeo com os botafoguenses que você conhece, porque esse será o tema do vídeo do Reserva Negra de hoje. Meu nome é Cadu Barbosa e bora pro vídeo. O Botafogo conseguiu resolver os seus problemas de fluxo de caixa e quitou nesta última quinta-feira todas as pendências financeiras que estavam em aberto dentro do clube, como salários, direitos de imagem, décimo terceiro e férias referentes à temporada de 2022. A informação é do jornalista Bernardo Gentili, lá do site Fogão Nética, com toda certeza você já conhece. Apesar do transtorno dos atrasos, o Botafogo manteve um contato bem aberto e claro com os jogadores que entenderam a situação e aguardaram as reluções desse caso com paciência. Em resumo, por questões burocráticas do país e bancárias, as grandes quantias de dinheiro que John Textor enviava para o caixa do clube através de transferências internacionais vinham sendo recorrentemente bloqueadas por alguns dias, o que acabava atrasando a folha de pagamento por períodos curtos. Em 2023, o Botafogo espera ter novas receitas como um grande patrocinador master, bilheteria, vendas de material e sócio-torcedor para que o caixa do clube não fique dependendo apenas do dinheiro enviado por Textor e situações como essas sejam evitadas. Vamos aguardar, vamos esperar e torcer para que a gente nunca mais escute a palavra salários atrasados, mesmo que o causa seja fluxo de caixa. Beleza? É basicamente isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo de hoje. Antes de você fechar aqui, não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixa o sino das notificações ativado, deixa aí o seu like, o seu comentário, compartilha esse vídeo com os botafoguenses que você conhece. Passa lá no nosso site, você vai ter mais informações. Aqui também você acha a nossa loja do Reserva Negra e as nossas redes sociais. É basicamente isso. Então, no próximo vídeo, tamo junto. Um abraço. Valeu!